Você viu, Rony? Deu pra aproveitar bem o dia dos pais, né? Ó, não fez sol só em São Paulo não, viu? Goiás, onde eu tava, tava um sol também. Agora vamos à mudança no tempo. Aqui no sudeste, principalmente, é devido a uma frente fria de pouca intensidade que avança do sul do país. Mais fraca que a frente fria da semana passada. E do leste, do Rio Grande do Sul até o Rio de Janeiro, vai ter chuva. Por aqui o tempo fica fechado também. Pra você ter uma ideia, amanhã, Rony, a temperatura não passa dos 18 graus aqui em São Paulo. No nordeste, muito sol e calor e continua chovendo no litoral. Agora, no restante do país, segue sem grandes mudanças. Centro-oeste, norte, faz calor, chove só no extremo norte do país. Vamos aos detalhes da previsão no mapa. Confira agora como fica o tempo em todo o Brasil. No norte, faz calor e sol em praticamente toda a região. Chove a qualquer hora do dia em Roraima e no norte do Amazônia. No nordeste, o sol brilha forte e não chove no interior da região. E uma frente fria no mar deixa o tempo fechado, com chuva a qualquer hora no litoral e também na zona da mata, entre Alagoas e a Paraíba. No centro-oeste, o sol brilha forte, faz calor à tarde e não há expectativa de chuva. Baixa umidade do ar, principalmente no Distrito Federal e em Goiás. E no sudeste, uma nova frente fria que chega do sul, provoca o aumento de nuvens sobre o litoral de São Paulo e derruba as temperaturas. Nas demais áreas da região, o sol aparece forte. Agora, no sul do país, o sol até aparece em alguns momentos. Mas a frente fria deixa o céu com muitas nuvens e chove a qualquer hora do dia no litoral do Paraná e no leste de Santa Catarina. Vamos ver como ficam as temperaturas no restante do país. Mínimas de 8 graus em Curitiba e 11 graus em São Paulo. Já a máxima pode chegar a 37 graus em Rio Branco e também em Teresina.